Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tô no progresso em busca da vitória, sem luta não há glória, nem tentar me atrasar. Sou favelado sim, fala mal de mim, mas queria tá no meu lugar. Hoje tem baile, nós vamos tumultuar, de nave veloz, de 18K no pescoço. Hoje é nóis e amanhã é nóis de novo, não me deu condição tão segura a lei do retorno. Que eu tô suave, andando baixo, do som no talha preta no teto solar, Tocar fogo na blanche, mais um do canque, joga a fumaça pro ar. Que eu tô suave, andando baixo, do som no talha preta no teto solar, Tocar fogo na blanche, mais um do canque, joga a fumaça pro ar. Nada que tu faça vai me abalar, agora que o pai tá bem você quer colar. Não me deu atenção e agora vai ficar, só observando eu de nave me passar. Estouro o chão do que eu vou comemorar, faz um brinde pra vitória que hoje é nóis que tá. Não me deu condição, vai ter que me aturar. Eu de nave me passar, que eu tô suave, andando baixo, do som no talha preta no teto solar, Tocar fogo na blanche, mais um do canque, joga a fumaça pro ar. Tô no progresso, em busca da vitória, sem luta não há glória, nem tentar me atrasar. Sou favelado sim, fala mal de mim, mas queria tá no meu lugar. Hoje tem baile, nós vamos tumultuar, de nave veloz, de 18k no pescoço. Hoje é nóis e amanhã é nóis de novo, não me deu condição tão segura a lei do retorno. Que eu tô suave, andando baixo, do som no talha preta no teto solar, Tocar fogo na blanche, mais um do canque, joga a fumaça pro ar. Que eu tô suave, andando baixo, do som no talha preta no teto solar, Tocar fogo na blanche, mais um do canque, joga a fumaça pro ar. Nada que tu faça vai me abalar, agora que o pai tá bem, você quer colar. Não me deu atenção e agora vai ficar, só observando onde nós me passar. Estouro chão do que eu vou comemorar, faz um brinde pra vitória que hoje é nóis que tá. Não me deu condição, vai ter que me aturar. Eu de nave passar, que eu tô suave, andando baixo, do som no talha preta no teto solar, Tocar fogo na blanche, mais um do canque, joga a fumaça pro ar. DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas. Progresso em busca da vitória, sem luta não há glória, nem tentar me atrasar. Sou favelado sim, fala mal de mim, mas queria tá no meu lugar.